Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová, o Deus de Israel, falou Haverá uma guerra nuclear que vai atingir a terra Uma guerra nuclear está vindo à terra E esta não é a primeira vez que o Senhor está falando com vocês A respeito desta guerra nuclear que está vindo à terra Todos nós sabemos que o Messias está vindo E sim, de fato, o Senhor está levantando sinais muito sérios Para que esta geração possa começar a se preparar para sair daqui Que esta geração possa se preparar para o reino da glória O reino do Deus Todo-Poderoso dentro da glória E esta não é a primeira vez que o Senhor falou com vocês desta forma A profecia que eu dei no início deste ano Quando eu disse que a guerra na Ucrânia vai escalar e tornar-se uma guerra nuclear E então, novamente, aqui o Senhor falou Neste tempo E haverá uma guerra nuclear que está vindo à terra Muito brevemente, haverá uma guerra nuclear na terra As palavras da minha língua quando eu disse que haveria uma guerra vindo à terra Que uma nação chamada Rússia iria tentar anexar e tomar posse de outra nação chamada Ucrânia E eles diriam que este é nosso povo Eles falam a nossa língua Eles têm a nossa cultura Então, vamos e vamos conquistá-los e trazer nossos livros para as suas escolas E tomar posse e trazer a nossa cultura lá Vamos conquistá-los, pois estes são nosso povo E vocês sabem muito bem que nesta profecia de janeiro Janeiro de 2021 11 de janeiro Vocês viram que aquelas palavras comandaram a guerra atual entre a Rússia e o Ocidente E vocês sabem muito bem que dois meses depois disso novamente eu vim Quando o Senhor falou que aquela guerra iria escalar em uma guerra nuclear Para que vocês possam entender que os cavalos do Apocalipse foram liberados do trono de Deus E eles estão simplesmente esperando pelo arrebatamento da igreja Que a igreja seja levada para que eles sejam liberados para a sua insuportável missão A insuportável ira na terra que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja Se você é um cristão, isto te diz muito claramente, de qualquer forma Que a igreja está prestes a ser levada Isto se torna o seu marco espiritual na sua jornada para o reino de Deus E isto deve te fazer agora andar em maior retidão, maior justiça com Deus e mais santos Há uma guerra nuclear vindo à terra, estou anunciando para vocês Rússia, eu repito, a Rússia vai atacar a França primeiro Os primeiros mísseis nucleares vão atingir a França Mas segundos depois de atingir a França, que é no centro da Europa Outra arma nuclear, outro ataque nuclear atinge através do canal e atinge o Reino Unido Então o primeiro mísseis vai atingir a Europa e vai devastar alguns países da Europa E então alguns segundos depois, o segundo atinge o Reino Unido Em segundos, a Grã-Bretanha E eu creio que dentro do mesmo tempo, em segundos, o terceiro mísseis atinge os Estados Unidos Então o mundo está sentado no limiar de um desastre nuclear Há uma guerra nuclear vindo à terra e eu já a vi E o Senhor está falando muito claramente que o tempo acabou e o Messias está vindo E se você olhar as suas notícias, você vai entender que o Senhor está dizendo que sim, de fato As palavras da minha língua empurraram a terra muito próxima de um desastre nuclear Uma guerra nuclear Porque vocês sabem que a Rússia agora acabou de completar o plebiscito na parte leste da Ucrânia Que eles tomaram posse e neste plebiscito as pessoas votaram para serem russos E eu creio que hoje ou amanhã o presidente russo, Vladimir Putin, vai estar no Kremlin em uma cerimônia Oficialmente admitindo aquelas partes da Ucrânia que fizeram o plebiscito e eles querem se unir à Rússia Admitindo-os para serem partes da Rússia, a República Federativa da Rússia E vocês sabem muito bem que quando isso acontecer Aquelas são as palavras da minha língua Como que elas empurraram a terra próxima a um desastre nuclear, uma guerra nuclear Porque quando Vladimir Putin, o presidente russo, hoje ou amanhã fizeram esta cerimônia Oficialmente admitindo as partes lestes da Ucrânia para serem partes da Rússia Então a persuasão nuclear russa, a doutrina nuclear russa, a doutrina militar deles A respeito do uso de forças de persuasão, a respeito do uso de armas nucleares É muito clara que qualquer pessoa que atacar o território russo A Rússia resolve atacá-los imediatamente com uma arma nuclear Agora eles fizeram um plebiscito na parte leste da Ucrânia E eles aceitaram se unir à Rússia E o presidente russo vai ao Kremlin hoje ou amanhã Para ratificar e admiti-los oficialmente como partes da Rússia Então se os ucranianos e os Estados Unidos e os britânicos que estão apoiando a Ucrânia Se eles tentarem atacar Donbache, aquelas áreas que foram oficialmente admitidas à Rússia No território russo, a Rússia vai usar uma arma nuclear Esta é a doutrina militar russa a respeito de usar forças de persuasão Então você pode dizer que as minhas palavras estão prestes a se cumprir Elas empurraram a terra muito próxima de uma guerra nuclear E é por isso que o Senhor falou comigo para vir até vocês e fazer com que vocês saibam Que muito brevemente haverá uma guerra nuclear na terra E vocês precisam se preparar para sair daqui Vocês precisam se preparar para o reino de Deus O Messias está vindo Eu vi a vinda do Messias O Senhor está saindo para destruir tudo o que vocês entesouraram nesta terra Porque ninguém pode ignorar a vinda do Messias Eu tenho anunciado a vinda do Messias por algum tempo agora 20 anos anunciando para as nações a vinda do Messias Duas décadas Ninguém pode ignorar E quando esta guerra nuclear acontecer Ninguém vai ser poupado, nem mesmo a África Será insuportável Vai ser ir e voltar Vocês podem imaginar a Rússia atacando E agora quando Putin recentemente O presidente russo disse Eu não estou blefando Ele não está blefando Que brevemente ele vai usar armas nucleares E ele não está blefando a respeito de usar armas nucleares Até mesmo a União Europeia veio e disse Putin não está blefando Ele está falando muito sério Que o Senhor vai usar a minha língua Usar os seus profetas para destruir esta terra Para que todos possam começar a ansiar pelo reino de Deus Eu vi aquela guerra nuclear A Rússia vai lançar o primeiro míssil Que vai atingir a França Que vai devastar alguns países da Europa A Europa continental E dentro de segundos O próximo míssil atinge a Grã-Bretanha E isso eu acho que ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Quando o primeiro míssil atingirá a França O primeiro também atinge os Estados Unidos A capital americana Eu vi aquela guerra E então Um ping-pong nuclear Os Estados Unidos vão tentar revidar Os europeus vão começar a revidar E a Rússia vai revidar Será uma devastação inacreditável na terra Vocês vão me temer Diz o Senhor Vocês vão temer esta voz Então Muito brevemente Haverá uma guerra nuclear na terra Vamos nos preparar para o reino de Deus O Senhor saiu para destruir a terra As coisas e a prosperidade E a sofisticação deste mundo As alfacidades Que enganaram vocês Que fizeram com que vocês Não dessem a Deus a devida consideração A respeito da vinda do Messias O Senhor agora está usando os seus servos Para vir e destruir Para destruir totalmente estas coisas Para que vocês possam temer Para que vocês possam temer este que fala com vocês Para que vocês possam temer O Senhor Deus Todo-Poderoso Para que vocês possam se preparar Para a gloriosa vinda do Messias O Messias está vindo O rei está vindo E ninguém pode ignorar Vocês não podem ignorar Agora veja O Senhor agora está usando os seus dois mega profetas Para destruir a terra Há uma guerra nuclear Vindo a terra muito brevemente Vai devastar A África não vai sobreviver Nem mesmo a Ásia Será sério Será uma devastação massiva Vocês vão me temer Naquele dia Diz o Senhor Vocês irão me temer Naquele dia Vocês irão temer os mega profetas De Yahweh As coisas que fizeram Com que vocês não ouvissem esta voz Finalmente esta voz Vai destruí-las totalmente Para que vocês possam ansiar Por outro lar Outro país A Pátria Celestial O Messias está vindo Acaso não alertou o Senhor Esta geração O Messias está vindo 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 Obrigado.